E aí, gurizada, beleza? Voltamos aqui na sofrência. Caralho, hein? Tomei uma surra ontem, mano. Tô no amarelinho, minha vida. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu HP. Eu tenho uma bazuca? Por que que eu tenho uma bazuca? Ah, eu peguei ela lá num vidro, não é? Pode crer, eu peguei num vidro. Lembrei. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Eu acho que eu já explorei tudo. Tinha que entrar explorado esse lado aqui, não é? Aqui, aqui, aqui. Tá tudo explorado, mano. Agora acho que eu vou resgatar a Ashley. Eu comprei tudo que eu comprei aqui. Eu não me lembro. Ah, tem uma maleta nova. Mas eu tô sem grana pra comprar essa maleta. O que você está vendendo? Eu posso vender pra comprar a maleta. Isso aqui não. Isso aqui eu vou juntar. Bom, já vou equipar a snipera, né? A Ashley... Ela deve estar num lugar... Deve estar presa. Soltar ela com a sniper. Ih! Leon! Lewis! Eu consegui. Ei! Caralho, Lewis. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! 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 Ah, acabou o capítulo. Eu podia ter acabado com o capítulo ontem, né? Mas eu encerrei. Vamos pegar aqui... Chapter End. Vamos embora. É, já era, Lewis. Lewis e Ted. Oh, dá pra ouvir a Ashley lá embaixo. Antes de eu... Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou mexer aqui no espaço. Opa! Olha! Quanto dinheirinho! Dinheiro pra... Porra! Brancada. Tá bom, Ashley. Já vou resgatar. Fica tranquilo aí. Ai... Vou te soltar, Ashley! Aê! Ai... 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 Falta sobre experiência de perto de morte. Ashley! Por que ela não está correndo? Cadê os caras? Corre, Ashley. A porta está fechada, eu não posso abrir. Mácalo! Onde está? Corre! Não! 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 Ele está! Cadê? 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 Pega ali, Ashley. Pega ali, arrombadinha. Eu tenho a chave. Eu posso sair. Vai embora. Vai embora, filha da puta. Nossa. Caramba. GG, mano. Ó. Sniper, ó. Ah. Eu tenho o que na maletinha da Ashley? Nada. Tenho nada. Vambora. Vamos salvar aqui? Vai que o jogo cracha. Ou falta luz nessa porra, sei lá. Olha isso, mano. Olá, amigo. Olá, meu amigo ganado. Ganhado. Aí. Morreu? Não morreu, mano. Levanta aí, ô. Não, não, não. Eu passei pro outro lado. Pera, eu passei pro outro lado. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá ali preso. O delinquente tá ali, ó. Vem, delinquente. Vem, delinquente. Ah, vai ser... Porra, não pegou, velho. Ele vai dar a volta. É um filho da puta. Eu vou jogar isso aqui. É o jeito. Não morreu, mano. Vou ter que vazar sem matar ele. Olha a desgraça. Agora morreu. Aquele ali não morreu ainda. Pera aí. Como é que eu faço matar esse aqui, mano? Tá faltando mais um. Tá faltando mais um. Como é que eu faço pra queimar esse aí, mano? Tá faltando mais um vaso. Mais um vaso, não. Mais um. Mais um. Mais um. Vem, filha da puta. Um. Um foi. Um foi. Eu acho que eu consigo trancar ele lá do outro lado com essa alavanca aqui, ó. Vem pra cá, desgraçada. Vem pra cá, filho da puta. Eu nem me lembrava da alavanca. Vem pra cá. Você tá fudido. Vai ficar preso aí, ó. Pronto, otário. Você fodeou. Você fodeou. Vambora. Não tem nada aqui pra pegar, não. Vamos Bazar É, o Salazar tá controlado pelo Sedler também É, não tem curra para Las Plagas Salazar está condenado pra sempre Olha Nossa, olha esses quadros, mano Tudo em HD Ah, tá Tem que ter um puzzle, tem que fazer puzzle aqui Vamos pro outro lado Depois nós volta aqui Pra cá, não, pra cá não é Pra cá não é, não, pra cá De onde que a Ashley tirou essa lanterna? Caralho Eu sempre me perguntei isso De onde que ela tirou essa lanterna, mano? Como que a Ashley tem uma lanterna? Pra mim sempre foi esquisito Mas enfim Eu era criança, né Eu aceitava tudo que o jogo dava pra mim Pedaço de pedra Na tabuleta de pedra Agora a gente ativa aqui Vai subir ali Aí a gente Volta por onde veio Vai tá aberto Aí vai pra cá Opa, dinheirinho Opa Eita porra Dei um arroto Não sei se é no microfone O arroto que eu dei Abre aqui Eita porra Tomar no cu, mano Vambora Ahn Deixa eu me lembrar aqui Tá Não tem nada pra pegar aqui A gente tem que resolver um puzzle aqui, né O símbolo da família Eu creio que isso fica Isso aqui fica aqui, não é? Isso aqui fica aqui Enquanto isso aqui vem pra cá Provavelmente Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Pera, esse símbolo aqui tá errado Esse símbolo aqui é em cima Deixa eu ver uma parada primeiro Aquele ali tá certo ali em cima Tá, seguinte Esse aqui vem pra cima Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Não, pera Ok 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 Ahn O meio tá certo Mas tem aquela parada Desce isso aqui, desce isso aqui Sobe isso aqui Isso aqui devia estar lá em cima Esse outro aqui Não, isso aqui é desse lado aqui É, desse lado aqui, tá certo Agora é o seguinte A gente tem que fazer isso aqui e subir Aê Uai É o pedaço que eu peguei, não é? Vambora Esse é o único puzzle Puzzle de verdade do Resident Evil Não tem mais nenhum puzzle aqui nesse jogo Que seja um puzzle de verdade Só isso aqui Ou eu não tô lembrado Acho que eu não tô lembrado não Posso estar sendo injusto com o jogo Mas se eu me lembre Esse aqui é o único puzzle Isso aqui eu vou colocar lá naquela sala Uai, fechou Uai, abriu Porque eu peguei Nossa Tchau Ih, olha lá O cara com o braço levantado Ai, filho da puta É calcinha Eita, porra Deixa eu passar por aqui Não Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Por onde que vaza? Dá pra ouvir os cavaleiros correndo Eita, porra Tem um aqui Eu não tinha visto Pô, mano O cu, mano Eu não tinha visto esse aqui Quase que eu morri, hein Vambora Será que vai ter mais um me esperando? A espreita Na escuridão Não, não vai ter nenhum, não Vambora Ó Olha Agora gira aqui, ó Gira aqui, sua burra Aê Vambora Esse jogo tá muito bonito, galera Tá muito polido Eu queria ter um PC bom pra rodar em 4K Pra vocês verem Vocês merecem ver Ver Resident Evil 4 HD em 4K Um dia eu vou fazer de novo Quando eu tiver um PC foda E esse canal tiver um milhão de inscritos Isso nunca vai acontecer Aê, abri Leon, cadê você, Leon? Estou aqui, Leon Para atrapalhar a gameplay GG, mano Ué Ué Já acabou o capítulo da Ashley Já acabou o capítulo da Ashley Pera aí Pequenininho Pequenininho Pititinho assim Vou salvar aqui Porra Ah, eu peguei itens da Ashley Olha que legal Olha como é que a Ashley é preocupada com a gente Então vamos lá Esse aqui vem pra cá Pistóletes Junta na outra E... Isso aqui junta aqui GG E... E... Salazar Oh What a touching moment we have here All spoiled thanks to your interruption Why don't you do us all a favor and leave Before the audience gets pissed off Ha 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 You're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then Why don't you show me what the first class script is like Through your own actions Beleza Salazar quer que eu desafie ele agora Pra onde é que a gente vai? Eu já olhei tudo aqui É pra cá pra frente É o único caminho É o único caminho aqui, né? Olha É aqui mesmo Eu já olhei tudo aqui 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 Eu posso vir pra cá Mas peraí Vou dar uma olhada no mapa Eu vou pra frente Deve ter alguma coisa pra lá Um tesouro, alguma coisa Vamos lá Essa parte é que eu não me lembro, mano Faz tanto tempo que eu joguei Ah, o Leon fez a coisa certa Mandou a Ashley calar a boca Fica aqui Ela ficou É a decisão certa Mas ao mesmo tempo irresponsável, né Quem é que garante se a Ashley não vai morrer Sozinha ali Olha o FPS dropando Por causa da Ué, como é que derrubou aquilo ali? Tiro de pistola não dá não? Ah, agora? Ah, agora foi Meu irmão, quanto tiro de pistola O FPS tá como? O FPS tá ficando baixo Por causa do fogo Tá, animação da lava E do fogo O FPS baixa Eu não achei uma maneira De resolver ainda Preguiça minha de procurar Ah, até... Ah! 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 Toma! Cusão! Isso aqui dá bastante desse colar. Tem uns caras vindo tudo aqui, mano. Vamos meter tirão de 12 aí. Levanta aí, levanta. Vem pra cá, vem pra frente. Ai, tomei, caralho. Caralho, mano, muito inimigo. Tentou me agarrar, se fodeu. Vambora, 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 vambora. Esse fogo, mano. Lagando FPS, tá foda. Ah, diminuiu agora. Morreu, né, cuzão. Resolveu morrer, né, otário. Morreu. Não dá pra combinar um com o outro. Que estranho. Vai ser só na porta, então, que a gente vai colocar isso aqui. Vambora. Eu conveni. Não dá pra combinar um praental. persecuoso, menino. Entendi tudo direó disso! Eu não consigo jogar bem, cara. Eu só poderia ficar lá imaginando queists para mim esteja energia. Vambora, Ashley O que que tem aqui? Nada? Nenhum tesouro na parede Tem que ficar de olho nessa porra Não sei se eu uso essa planta Acho que não vou usar não, vou guardar Abrimos a porta La puerta Ah, porta do começo, pô Vamos salvar aqui Pro caso de crachar Vamos salvar aqui em cima Ah, vamos lá Ah Digi, man Uai, cadê? Não tem mais nada aqui Cara, eu fico toda hora achando que tem tesouro na parede É aqui na porta Mas tem uma escada pra cá Toda hora eu fico achando que tem um tesourinho na parede Ah, beleza Tá, é o seguinte Tem mais nada aqui Aqui era onde o salazar tava quando a gente chegou Vambora Ainda bem que eu vim aqui em cima Pegar o dinheirinho Let's go, Ashley Quase que eu não percebo, hein Quase que eu não percebo, hein Tá, esse tem um tesourinho Não tem Tchau, tchau O que é isso? Olha esses quadros, mano Olha esses quadros, cara Um mais foda do que o outro Opa Olha ele aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado O que é isso? 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 Obrigado Tira o alvo Pra gente ganhar um dinheirinho Sei lá Rapid fire Rapid fire, sniping Rapid fire Vai, vamos lá Vamos lá A ou B? Eu já fiz o A Vamos B Opa, quase que eu atirei Quase que eu atirei na Ashley, mano Fala uma coisa Vontade é o que não faltou Não Desgraçado Rapaz Rapaz, fui bem Uai, 24 de 25 Faltou um Faltou um, mano Sério? Sério? Faltou um? Peraí Vamos voltar aqui Será que esse último era a Ashley? Vamos ir de sniping Que aí a gente vai de pistola Pistola é mais legal Vamos fazer outra vez Cara, faltou um Ah, mano Não deu Droga Snipe não é tão bom assim A não ser que eu tivesse sniper, talvez Não deu Não deu Tá bom? Nossa Uai Mas faltou um de novo, né? Droga e se eu tentasse mais uma vez com rapid fire talvez eu conseguisse melhor e sair melhor vamos lá beleza nossa gg 25 de 25 aí sim em bora chega foi endgame you've been a war sees bora caps beleza 25 mil eu completei a coleção de bonequinhos né da segunda linha toda olha olha os ganados e o doutor salvador belas sisters eu não matei elas não enfrentei elas eu não cheguei a enfrentar elas na naquela parte escolhi pelo gigante né vambora talvez tenha sido a decisão mais inteligente escolher pelo gigante enfrentar duas dessa daí é chato pra caralho e aí e talvez eu possa atuar na rar things a body a boy talvez eu possa atuar mais a arma aqui o dano do rifle acho que eu vou tunar dano e capacidade o dano e a capacidade do rifle vão ajudar muito contra inimigo inimigo escroto tem vida pra caralho e mano eu gastei erva sou burro eu devia ter guardado pelo menos uma erva e aí opa ah tá o sedler matou os o luiz e pegou de volta a amostra que o luiz estava carregando vamos vir pra cá essa porta aqui frenada flash ih caralho olha a quantidade peraí não vou vir pra cá agora não mano o que que tem aqui ah tá é puzzle aqui é uma sala com puzzle beleza e one open tá quando os quatro cavaleiros tiver no lugar vai abrir então vem você pra cá um dois nossa que puzzle nossa olha olha como como olha como esse puzzle é difícil galera meu deus eu estou tendo que fritar a minha cuca para descobrir como passa fica aqui fica aqui a Ashley e aqui é o que não aqui não tem nada aqui eu vou dar a volta provavelmente vem Ashley fala aí bem desgraçada eu acho que você já viveu muito tempo vamos ver se você pode sobreviver esta vez não 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 mas cara nossa com o conto foi difícil isto aqui meu deus o salazar é filha da puta né Deixou a gente aqui. Mátalo! Não deixes que escape da isla vivo. Dá pra matar os doidos aqui? Vem, Ashley. É, deu certo. Parou aqui. Nossa, como que eles conseguiram uma parada dessa? Como que essa máquina entrou aqui, mano? Aí é foda. Ó, um tabuleiro de chatez. Ó, um tabuleiro de chatez. Espera. Uai. Ah, tá, não. Tá certo. Viajei agora. Vambora. Bom, pegamos... Uns tesourinhos ali, né? Valeu a pena essa porra, não valeu? Dá muito dinheiro isso aqui. Ah, esse é um item chave. Isso aqui... Isso aqui... É. Tabuleiro de chatez. Beleza. Ahn... Pra lá não é. Creio eu. Ou é pra lá? Acho que é pra cá mesmo. Porque pra ali e pro outro lado parecia que tinha uma porta grandona de chefão, sei lá. Vamos vir pra cá. Hum... É pra cá mesmo. Ah, mano. É isso mesmo? Eu vou ser obrigado a passar por aqui. Eu sei que ele vai me bater. A Ashley quase morreu, tadinha. Eu vou de metralhadora, mano? Tá com cara de que vai lotar de inimigo nessa porra aqui. Munição de doze, grudadinha em cima da armadura. Muito engraçado. Até parece que alguém... Alguém largou ela ali pra gente. Cadê? Cadê? Porra! Aí, vem você pra cá. Junto aqui. Hum... Que a ira do mal caia sobre aquele que perturba o santo graal. Pegue o graal do rei. Ih, mano. Ih... Ih... Granada, dá dano neles? Eu quero testar. Beleza. Granada, deixa eles de joelho. Deve ser um dano considerável. Granada deve dar um dano inconsiderável. Êêêê! Tem uma... Ai... Não matou! Tá, vamos lá. Outro Las Plagas? Tá bom, Ashley tá quase morrendo. Eu não posso deixar Ashley morrer. Ashley precisa estar do meu lado. Beleza. Caralho, Ashley. Ela tomou o hit ali e ficou com a vida na merda. Ai, 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 ai. Caralho, veio mais inimigo, mano. Não, 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 não. é mentira Ashley é que mentira cara e não não é possível mano tá que pariu eu vou deixar a vagabundinha aqui fora, vai ficar aqui fora vai ficar aqui fora, não sabe se comportar morreu, vai ficar aqui fora filha da puta eu pensei que desse pra fazer junto com ela muito burra e aí e aí e aí e aí e aí me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um dano do Sniper. O Sniper tá dando muito dano. Na real, acho que não, hein? A capacidade da metralhadora vai pra 150. Caralho! GG, mano. A metralhadora tá quase no máximo com 150. Caralho, 150 é muito. Pera, deixa eu salvar aqui primeiro, que a Ashley pode fazer merda de novo. Vambora. Olha aquilo, mano. Armada de Dumbledore. Mata-no. Ih, mano. Último item da máscara que eu vendi. O último item daquela máscara que eu vendi. Dei mole. Beleza, morreu geral. Eu devia ter guardado a máscara de gato. A... Não máscara de gato. A máscara do começo do jogo pra vender aqui na frente. Mas eu dei mole. Pensei que eu não fosse mais pegar o item. Cálice do rei. Pera aí. Liberar esse espaço de sniper aqui. Beleza. Vambora. Sério, cobra? Caralho, eu matei a cobra numa facada só? Que estranho. Normalmente a cobra... Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eu quebro o vaso e depois a cobra morre. Eita porra Outro Outra lâmpada de borboleta Cara, é o seguinte, mano Eu posso destruir isso aqui, não posso? Caralho Isso era o que? Tipo, um ninho daqueles besouros? Nossa, ficou muito tesouro aqui, mano Eu posso, inclusive, descer por aqui Vambora Vem, Ashley Se eu não me engano, a Ashley é sequestrada aqui de novo, não é? Se eu não me engano, a Ashley é sequestrada aqui de novo Passou aqui no meio, o besouro não leva ela É, isso mesmo Agora que eu me lembrei Oh, damn it Ashley Great, more of them Caralho 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 Cadê a granada flashbang? Beleza, não caiu todo mundo Ah, meu Deus do céu Eu vou me curar Não é possível, cara Ah, cara Não dá pra desviar, é muito rápido Olha isso, velho Magnum Magnum tá sem munição Não posso ficar usando Tchau Tchau Não Não Tchau Tchau A Rua Tchau! 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 Meu irmão, que bagunça foi aquele combate ali! Eu acho que eu posso... Eu acho que eu posso vender os dois tesouros de uma vez aqui, mano. Ah, não. Espera, qual que é a lâmpada que já tá quase completa? Essa aqui tá vazia. Essa aqui que tá quase completa. Tchau! 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 O que você está vendendo? Tchau! 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 Ah! 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 Vambora! Vamos subir aqui! Vamos subir! Vamos subir! Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Muniçãozinha de pistola. O que deve ter pra cá? Ah, tá. Tem que atirar nas paradas. Pra destravar a torre. Agora me lembrei. Nossa, faz tanto tempo. Mais uma. Lá embaixo tem mais uma. A pistola tá tão forte, mano. Uai Não, por aqui não dá pra acertar Tem que ser meio que mais pra baixo O que que é isso aqui? Preparação pro ritual Aham Novo estador Ah tá, novo estador é o nome dos bichos que ficam invisíveis Beleza Eles querem tornar a Ashley um membro dos Louros Iluminados Caramba Beleza Os caras querem Me matar a qualquer custo Eu não posso chegar na Ashley Vai ficar faltando uma, não vai? Tem uma madeira lá embaixo Travando Eu não consigo ver ela daqui Consigo Caralho, eu consigo Mas acho que eu não consigo acertar ela Será que diz new pra dar? Não Ah, de sniper dá Pronto, vai Aí sim Aí sim Tchau 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 Eita porra Tchau 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 Vámonos! Como é que? Eu vou fazer isso. Cadê esse cara da... Ah, tá ali. Será que eu consigo snipar a cabeça dele? Putz, eu tô quase sem munição de sniper, não quero gastar munição de sniper, cara. Bem maluco. Não, não, não. O que é isso? Vambora Vamos vazar daqui Eu demorei um cadinho aqui, mano Olha só Vem cá, aqui é assim, mano Olha, dá pra salvar aqui, mano Caralho Bora Let's go, man Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é aqui que eu vou usar a bazooka, então. Sério? Só matou um agarrador? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, tá cheio Ó o cara aqui Ó o tanto de gente morta aqui, mano Empalado A coroa O que que tem aqui? Key treasures Dá pra colocar coisas na coroa? Dá pra colocar joias na coroa, não dá? Dá pra enfiar duas coisas na coroa Espinela não é Muito baratinha essa joia aqui Vamos começar com Nosso mercadorzinho Olha os morcegos, cara, meu Deus do céu Isso me dá uma raiva O que que eu posso comprar aqui? Eu posso comprar uma doze nova Uma striker Putz, mas ela dá seis de dano Ela dá seis de dano A minha doze dá sete Putz, eu vendo minha doze e compro uma striker? E aí, mano? Qual custo? A striker é muito melhor do que a doze normal Isso eu me lembro Que eu joguei muito esse jogo Que pariu Acho que eu vou vender a minha doze e comprar a striker, mano Caralho, quase tunei a doze no máximo Vou vender, foda-se Cara, eu quero virar, mano Aí, foi Beleza Agora a gente Bufa ela pra compensar, né? Que a gente vendeu aquela boa O que deixa a striker boa é a capacidade, não é? Beleza, compensamos o... A gente conseguiu deixar ela igualzinha a doze de antes Com o mesmo dano, a mesma capacidade O rifle Seria bom tunar Punisher Handgun Cara Blacktail É uma pistola melhor do que a do que a handgun do começo? Eu não vou comprar Eu não vou comprar Eu não uso essas pistolas Eu só uso a do... A do começo do jogo só Pra mim é a melhor pistola de todas Deixa eu ver se eu consigo tunar outras coisas aqui Is Hehehehe Is Hehehehe Thank you What are you selling? Is that all? Thank you Is that all? Is that Hehehehe Thank you What are you buying? Is that all? Hehehehe Thank you Come back, Eddie Time Let's go man Opa A morcegada ficou pra trás A morcegada ficou pra trás Morcegada, filha da puta Vamos fazer nossa coisa que tá aqui Ih, mano Estão observando a gente O que é que tá escrito aqui? Hum Até as plaquinhas estão em HD, mano Eu não tinha percebido isso Uai É o boss esse aqui, né? É o chefão Muita gente foge desse chefão se eu não me engano Mas eu acho que o certo é matar, mano Elevador tá desligado, obviamente O jogo não vai dar um elevador ligado pra gente Enfrentar um chefão, tá ligado? É, poder fugir Beleza, vamos lá fora Vamos voltar Meu Deus do céu Foi muito rápido isso O que é 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 Hum, beleza. Meu, 14 minutos. Meu, 14 minutos. Meu Deus do céu, vou me curar. Mano. Abriu. Mano. Beleza. Vou encher minha vida, vou correr. Mano. 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 Porra, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de 25. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Quase que eu acerto a Adley, mano. É, foi bom também. Foi bom. A gente ganhou todos os bonequinhos. Vamos embora. Beleza. A terceira filha inteira completa. Vamos embora. GG. Vamos ver se a gente pode dar o upgrade opa, tem barril aqui, eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto esses barril. Welcome. Got some rare things. What are you buying? What are you buying? What are you selling? Is that all? Hehehehe. Thank you. What are you buying? Is that all? Hehehehe. Acho que a melhor coisa para tornar que seria magro mesmo, né? Bom, vamos salvar aqui nosso joguinho. Salvar aqui o nosso joguinho. E é isso aí, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. E a gente se vê amanhã no próximo Resident Evil 4 HD Project. Beleza? Então, falou! Boa noite.